VINAMÍDIA Uma parte do programa, a tarde é nossa, segunda edição da semana. Fomos ao intervalo com Música Boa do Emanuel Uguinel. Música boa, não é? Ele diz que tem 20 músicas disponíveis. Se esta está assim, deixou-nos aqui também curiosos para conhecer as outras músicas. Vamos dar sequência, agora é a altura de falarmos sobre um projeto muito interessante que, na verdade, nós já tivemos aqui a oportunidade de receber o adição. Foi na quinta ou na sexta-feira? Ah, foi. Foi a semana passada. Na sexta, não é? Sexta-feira que teve cá o adição. Foi na sexta-feira que falámos sobre este projeto interessante que nós, hoje, vamos passar aqui a conhecer os grandes finalistas, não é? São os finalistas, já temos o vencedor, que aqui está a carregar o seu prémio. E, noel, todo feliz como o grande vencedor deste concurso. É o Mário, Mário Sebastião. Uma salva de palmas para o Mário. Mário Sebastião, o grande vencedor. Quer dizer, o humildo soletra a sério. O grande vencedor do concurso de soletração. Mas ele quase perdeu para a Ana, não é? Ana Francisco e também para a Joana Fortes. Boa tarde, bem-vindas, meninas. Boa tarde, Kiwi. Bem-vindas, bem-vindas. Estão bem vocês? Sim, estamos bem. Já deram um abraço ao Mário? Já, gostaram. Já? É importante saber perder, não é? Sim, sim. Adilson. Adilson. Boa tarde. Está tudo bem? Está tudo bem. Correu tudo bem com o evento? Foi, vai lá, acima das expectativas. Foi melhor do que aquilo que havíamos perspectivado, em quantidade e qualidade. Boa, boa. Tivemos casa cheia, tivemos atrativos enormes e claro... Onde é que aconteceu esta grande final? Portanto, foi na sede da Biblioteca Contra Ignorância, que está no Marçal, no distrito do Rangel. E foi uma grande festa porque os nossos concorrentes estiveram à altura das exigências de uma grande final. Ok, ok. Bom, vamos, uma vez mais, explicar aos telespectadores como é que funciona este concurso. Ok, bom. Primeiro dizer que é a terceira edição do concurso de soletração, uma realização da Biblioteca Contra Ignorância. Os concorrentes fizeram suas inscrições através de um link que nós disponibilizamos pelas nossas páginas. Nós estamos a falar de cerca de 30 concorrentes no princípio, dentre os quais apenas 24 chegaram as fases eliminatórias. Desses 24, tivemos a, vamos lá, de perder 6 a cada sessão, é claro, porque só podíamos ter 6 na grande final que aconteceu agora neste sábado, do qual, ou dos quais, foi o grande vencedor, o grande Mário Sebastião. Ok. Olá vencedor, boa tarde. Boa tarde, Igor. Estavas à espera de vencer, Mário? Bem, sendo sincero, sendo sincero sim, né? A sério? Ninguém vai à batalha para perder, não é, Mário? Não, ninguém vai à batalha para perder, não. Pois, mas às vezes o nível, o potencial dos nossos adversários deixa-nos assim um pouco com dúvidas, não? Não, deixou-me mesmo com dúvidas, porque havia um adversário, o Anabel, o Feijó. Este, era basicamente igual a mim, tudo que eu soube. Ah, sério? Ele se litrava também. Ah, sério? Éramos meio que nêmesis e amigos ao mesmo tempo. Ok. E ele se litrava rápido, se litrava bem, só que tinha dificuldade em algumas palavras, também tinha algumas dificuldades, mas passamos essas dificuldades e fomos indo. Ok. Olha que ele nem chegou aqui ao top 3, né? A Joana e a Joana. Estão aqui duas senhoras, quase perdeste para elas. Quase, quase. Quase, não é? Estás feliz? Sim, muito, muito, muito. Estás com que idade agora? 15 anos. 15, 15 anitos. Pretendes continuar a participar de concursos? Provavelmente. Cuso objetivo é se expandir, explorar as diferentes áreas de conhecimento? Sim, sim, sim. Recomendas a participação deste concurso? Sim, recomendo, super recomendo, porque é um concurso muito bom, é uma iniciativa muito boa, porque além de soletrar, as pessoas também aprendem qualquer outra coisa sobre a língua portuguesa. Diferentes palavras, significados. Diferentes palavras, coisas que não sabem. Pois, pois. Ana, foi difícil fazer parte deste concurso? Foi muito, até porque antes de participar no concurso de soletração, eu tinha participado do concurso do Turma da Blue. Ah, nós passamos aqui também. Bem, cheguei até a final, representei o colégio Alpega, só que depois, infelizmente, perdi, e o Macarenco saiu como a escola vencedora. Ok. E foi muito difícil concorrer a este, porque já tinha uma dor dentro de mim. Sim, sim, aquela mágoa de que se participar desta vez vou perder mais uma vez. Então foi difícil. Essa terceira é de vez, não é? Vamos ver. Mas também perder, perder não é bem assim, não é Ana? Vamos lá ver. O que tu estás a colher de experiência e o que tens aprendido de novo é valioso. E muito. Não é? Aprendi muita coisa, sim, sim. Vamos agora ouvir também a Joana. Joana, estás com que idade? 15 anos. Pôr o microfone, minha querida. 15 anos. Todos vocês têm 15 anos? Sim, sim. Ah, tem de ter a mesma idade a dia. E eles estão a responder? Igor, ouviste como é que ele respondeu a todos os três? Diz sim. Não está feliz com a vossa idade ou quê? As idades dos concorrentes rondavam dos 12 aos 17. Sim, Curitiba que pareça. É uma coincidência assim, quer dizer, os finalistas têm todos a mesma idade? Basicamente sim, mas o Anabel, que foi citado pelo Mário, tem 17. Ah, tem 17. Sim, o Anabel era o mais velho do grupo e pronto, esperava-se que ele fosse o grande vencedor. Bom, vamos ouvir a Joana. Joana, como é que foi a experiência? Foi uma experiência maravilhosa. Não ganhei, mas graças a Deus a Contra a Ignorância. A Contra a Ignorância nos prepara para isso. Antes de nós seletrarmos, temos algumas oficinas que falam sobre a comunicação assertiva, que é isso de ganhar a experiência e nos preparam para isso. Quer dizer, vocês são treinados, não é? Para não só se seletrar corretamente, mas a comunicação assertiva nos ajuda para toda a vida, como encarar os erros e aprender com eles. Quem pertence à Biblioteca Contra a Ignorância nunca perde. Sempre ganhamos conhecimento, se não for conhecimento, ganhamos a experiência. E desde o momento que você começa a participar do concurso de soletração, você vai com o título de ganhar e para ganhar você tem que ler. E lendo danificamos gravemente a ignorância, por isso que nós somos a Contra a Ignorância. Lendo danificam a Ignorância, que já é ignorante, só piora. Olha, tem aqui um papelzinho. Deixa eu ver. Olha, Mário, pode-se posar aí o teu... Ou já não consegues ficar sem um troféu na mão. Não consigo. Nada de vaidade, não há nada de vaidade, porque assim fica difícil ganhar o resto. Lá vê que tem aqui uma coisinha. O que é que tu tens aí, Igor? Tem aqui umas palavras. O que é que achas, Ana? O que é que tu achas que é? Eu acho que são palavras... Turá! Lufia, achas que são palavras também? Joana. Joana, sim. Achas que também são palavras? Sim. E tu, Mário? Já estava à espera mais. Amigo de quem? Já estava à espera. Não é, Dani? Do Anabel. Ah, Anabel. Já estava à espera disso. Já estava à espera. Já estava à espera. Tá bom, vamos lá. Adilson. Pois é. Como é que vocês fazem isto lá, assim, o concurso? Como é que funciona? Ok, na verdade, as palavras estavam distribuídas em três níveis. Sim. O nível fácil, o médio e o difícil. Eu tenho aqui o nível fácil, o médio e o difícil. Eu gosto de coisas difíceis. Eles tinham que soletrar duas palavras de cada nível. Cada nível. E tinham dois minutos. Obviamente não terão dois minutos aqui. Ok. Mas tem um temposinho para... Mas eles fazem em simultâneo? Não, não, não. Cada um à sua vez. Cada um à sua vez. Exato. Ah, ok. E depois, vocês contam o tempo, não é? Exato. Eles tinham, como disse, dois minutos para cada soletração. Quem soletra em menos tempo vence. É assim que funciona. Não, na verdade, basta acertar a soletração dentro do tempo cedido. Ah. Mas aqui podemos mudar as regras porque eles estão super preparados. Ah, é. Então, eu quero fazer do vencedor aquele que soletrar em menos tempo. Está bem. Que seja. Por exemplo. Meninos, estamos preparados. Se conseguiste letrar em 30 segundos, estás adaptado a tal ao Mário. É fácil. É fácil. Mas vamos lá. Palavras diferentes para cada um. Sim, tem de ser. Eu gosto de coisas difíceis. Sim, porque se for uma para os três, provavelmente o Mário vai levar todas. Igor, eles já são vencedores. Não vale aqui para dar coisas fáceis, né? Está bem, então vamos embora. Então, queres começar ou começo eu? Podes começar. Eu vou começar. Um minuto. Mas o ideal é que vocês digam em menos de um minuto, amém? Um minuto. Eu vou começar pelo Mário. Mário, tu tens um minuto para soletrar a palavra psicologia. Psicologia? Sim. P-S-I-C-O-L-O-G-I-A. Psicologia. Está certa a soletração. Vamos lá, repete lá. Pense em seu elogia. Está bem rápido. Está certa a soletração. Está certa. Vamos lá. Vamos lá, Ana. Quiropraxia. 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 Ok? Exatamente. Em 3, 2, 1. Qu-U-I-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O Acabou o tempo. Faltou respirar. Faltou respirar. E faltou também falar esse C para sair daí. O C estava mais. Não havia C nenhum aí, momma. Era um X, amor. Mas nós entendemos também. Nós entendemos. Também essa palavra. Já agora, Mari. Percebeste? Sim, percebi. Sua letra. O quê? Ah, quiropraxia? Sim. Que é o R, O, P, R, A, X, I, A. Quiropraxia. Você viu? Ele já viu na tela onde? Não, não viu. Não, não viu. Eu nem sabia o dele na tela. Não, não. O homem acordou, ele já viu na tela. Viu a onde? Eu nem sabia o dele na tela. Deixa o rapaz à vontade. Estão gostando de invejar talento do outro. Vamos embora. Joana. Joana. Eu acho que as palavras estão aqui, são muito, muito fáceis, sabes? Não, não necessariamente. Por acaso, falei com a nossa produção, podemos ter selecionado coisa, algo mais difícil. Algo mais pesado. Vamos lá. Tu vais soletrar a palavra biblioteca. B, I, B, L, I, O, T, E, C, A, Biblioteca. Ela é o... Não, não. Não me sei bem a atenção. É só começar. B, I, B, L, I, O, T, E, C, A, Biblioteca. Ok. O Mário foi mais rápido de todos, né? Foi muito rápido, o Mário. Mandamos mais? Pode, pode mais. Pode mais, mais. Vamos embora. Mais uma para cada um. Ok. Continuamos nas difíceis? Não, dá-lhe outra. Inventa outra. Vamos. Vamos. Paralepípedo. Paralepípedo. P-A-R-L-L-E-P-I-P-E-D-O. Paralepípedo. Ei, Mário, não precisa... Pode respirar um bocado. P-A-R-L-E-L-E-P-I-P-E-D-O. Paralepípedo. Está certo. Na verdade, na verdade, há um erro. Há um erro. P-I, acento agudo, P-I-O. Faltou o acento agudo. Ah, faltou o acento. Tem que falar até o acento. Tem que falar o acento. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Porque senão há... Sim, sem o acento é outra palavra. Sim, é outra palavra. Nesse caso seria paralelipípedo ou uma coisa parecida. Assim, e não a palavra paralelipípedo. Eu pensei que basta dizer só a letra... Qualquer sinal que a palavra carretar deve ser dito no ato da soletração. Vamos lá. Estás bem, minha querida? Estou, estou bem. Dois, dois. Consegues? Vamos lá. Eu quero que soletres a palavra transfusão. Transfusão. Isso. T-R-A-N-S-F-U-S-A-T-U-O. Transfusão. Let's go. Ok. Vamos à última da Joana. Relâmpago. Relâmpago. Antes que ela responda, ele diz desculpa. O Mário trouxe também uma ou duas palavras na algibeira para dar aos aposentadores. Sim, mas depois da Joana. Depois da Joana. Após a Joana. Após a Joana. Vamos lá. Relâmpago. Relâmpago. Isso. R-I-L-A-C-C-F-U-N-P-A-G-O. Relâmpago. Errada a sua expressão. Falcou uma letra aí. Sim, mas houve aqui uma indução da parte da apresentadora. Como? Na pronúncia da palavra. Ah, relâmpago. 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 Ah, relâmpago. Portanto, a pronúncia está correta, mas é claro que ela acabou sendo induzida a se letrar ri com i mesmo. Ah, pois. Pois. Vamos lá de novo, já, Joana. Já sabes qual é a palavra. Sim. É relâmpago. Ok? Vamos. Em três, dois, um. R-I-L-A-C-C-C-C-F-U-N-G-O. Relâmpago. Agora errou. 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 Errou de todo. Errou de todo. Distraiu-se nas sílabas. Primeiro que ela disse N em vez de M e nem sequer soletrou a sílaba PA. Errou. Portanto, errou. Errou. Antes das palavras... Antes de eu dar as palavras. As nossas. Não posso soletrar mais uma só? Só mais uma. Queres soletrar mais uma? Só mais uma. Para tapar aquele erro aí. O Mário não quer ficar mal na fita. Qual é? Tu vais soletrar a palavra coincidência. Coincidência. Sim. C-O-I-N-C-I-D-E, acento circunflexo, N-C-I-A, coincidência. Está certo. Está certo. Está certo. É que fica... Olha, aqui também uma coisa que tem que se dar mérito também aos professores, porque é difícil acompanhar também, não é? É, é. É difícil. Realmente. É difícil acompanhar. Tem que estar muito atento. Porque eles às vezes dizem muito rápido. Sim, sim. E o Mário, por exemplo, ele fala muito rápido as palavras. Então, como é difícil acompanhar, sabes o que é que eu vou sugerir? Quero também fazer o treinamento. Não, mas já fez. Não, mas já fez. Não, mas já fez. Não, eu também tenho que fazer o treinamento. Eles fizeram o treinamento. E depois ele traz aqui as palavras. Sim, só que é uma questão. No nosso treinamento, eles já começam por soletrar uma palavra antes do treinamento. Então, pelo menos uma. Ah, Deus, são dois muito vivos. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Vamos lá. Vamos lá ver. Chuta. Escolhe bem, Mário. Desta vez a palavra é mesmo difícil. Ei! Vou lançar em intervalo. Chuta. A primeira palavra é... Idiosincrasia. Ei, não. Ah, não. Ei, não. Ah, Deus, não é assim. Ei, ei. Idiosincrasia. Não, vamos fazer primeiro uma. É mais fácil para eles que eles estão habituados assim. De repente, de repente, chegamos a apanhar. É muito mais fácil para eles. Olha, Adilson, vamos lá com isso. Com que frequência é que acontece? Quando é que será a próxima edição? Ok. O concurso acontece uma vez no ano, porque para além deste concurso nós temos mais três dentro do projeto de Biblioteca Contra Ignorância, o que significa que a quarta edição está programada para o próximo ano, ou seja, 2025. Ok. E o treinamento? Agora que passou este concurso, existe a continuidade do treinamento, caso algumas pessoas estejam interessadas? Bom, tal como a Joana tentou deixar aqui passar, a Biblioteca Contra Ignorância tem uma série de atividades dentro do projeto e esta é apenas uma delas. Estamos a preparar já o concurso de spoken word e declamação para as crianças, mas ela está aberta, de segunda até sábado e tal como ela disse também, nós não realizamos simplesmente concurso, damos todo um treinamento que visa uma melhor prestação dentro do concurso, perdão, mas também uma preparação acadêmica para os desafios que eles enfrentam na escola, por isso é que para esta edição eles tiveram uma oficina de comunicação assertiva e também uma oficina de bases de fonética e morfologia para estarem preparados para os desafios que tiveram dentro do concurso. Muito bem. Olha, meninos, vamos lá, o tempo agora é para os vossos beijos, não é? Eu acredito, vocês devem ter as mamães, aí os papais, os irmãos, todo mundo a ver o nosso programa, vamos a isso. Deixa-me só aqui, é Joana? Sim. Não, Ana. Ana, sim. Ana, não, estás triste, meu amor. Não estou. Não fiques, está bem? Está bem. É normal, errasta aqui numa outra coisa, mas é normal, está bem, mamãe? É sim, é sim. Amanhã estarás melhor. Sim, sim. Bom, vamos lá, para quem vão os teus beijos? Ah, os meus beijinhos vão para a minha família, a família Monza, os meus colegas da Fundação Arte e Cultura, os colegas da Ola de Canto e para os meus colegas da formação de teatro do Amazonas Teatro. Beijinhos para vocês e é só isso. Mário? Os meus beijinhos vão para a minha família que está me assistindo, nomeadamente a minha avó Regina Antônio, os meus irmãos Jürgen e Edith Fila, os meus primos Jussara Domingos, e Graça de Fátima, e Admiro Fila, José Daniel e Miseu Inglês. O primo que não foi citado vai ficar à tua espera. Daqui a bocado vais dizer os nomes também a sul letrar. Vamos lá, acabaram esses beijos? Não, ainda não. O meu pai, Mário Tite, que também está aqui, neste momento está a me ver. E, bem, acabaram aqui. Perfeito. O primeiro para a minha mãe, que me apoia em tudo. O segundo para a minha melhor amiga, que fez anos hoje. As minhas irmãs, o Leandro Fortes, o Lucânia Fortes, o meu irmão Leandro Fortes. E os meus tios, que são a minha inspiração. E a toda a minha família, assim. Muito bem. Mas, ó, Vítor, agora a Ana vai ter que repetir os beijos, porque também queremos ouvir este artificial. Ana, repete aí. Está bem, eu vou repetir. Os meus beijinhos vão para a minha família. a minha mãe, principalmente, porque ela está no âmbito agora, não vai poder ver. Os meus beijinhos vão também para a minha tia, a Rebeca. Essas pessoas devem estar no trabalho e me assistir, acho eu. Para a minha irmã Helena, que sempre está lá para mim. A Cristina Moanza e para toda a minha família. Só isso. Muito bem. Obrigado. Também. E sobre a parte do primo que não foi citado. Leandro, também sei que está a me ver, desculpa. Não, Leandro. Olha, fiquem bem. Obrigado. Sucesso. E até a próxima também. Está bem, está bem. Obrigado. Continuem dedicados, focados, empenhados, disciplinados, espertos, inteligentes. Professor, estamos juntos. E a motivarem outras pessoas também. Parabéns pelo projeto também. Muito obrigado. A todo o coletivo, parabéns. Nós cá estaremos sempre. Ok, vamos com a dívida da idiosincrasia. Direto, direto. Vina Media